Música Alegrai-vos, filhos de Jerusalém, Exultai-vos, pois o Senhor nosso Deus revelou Que de Belém de Judá sairá aquele que reinará todos os povos. Ele será firme, ele será justo, o príncipe da paz. Todas as nações verão a sua justiça, todos os reis verão a sua glória E o povo viverá em segurança. Ele levantará os caídos, dará vista aos cegos e libertará os cativos. Alegrai-vos, pois o Rei dos Reis está chegando para trazer a salvação. E o seu nome será Emmanuel, Deus conosco. Maria, Maria, alegre-se, anime-se, Deus está contigo. Por favor, Maria, não fique assustada, Deus está vindo visitar você. Você vai ter um filho, este filho vai se chamar Jesus. Deus fará dele um rei, ele será o rei dos pobres e humildes. E o seu reinado vai ter fim. Mas como se fará isso, se eu nunca estive com um homem algum? O Espírito do Senhor lhe será sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o hente santo que há de nascer de ti, será chamado Filho de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em ti, ó Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Pois o Poderoso realizou grandes coisas em meu favor. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Santo é o seu nome. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os soberbos no mais íntimo do seu coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os frintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ele ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disse aos nossos antepassados. Ao saber da gravidez, José, noivo de Maria, homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Maria, não. Se fosse outra pessoa, eu até entenderia. Filho de Deus, como isso pode ter acontecido? Maria, por que me trair às vésperas do casamento? Por que, meu Deus? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? José, filho de Davi, não temas por receber Maria por sua esposa. O que nela foi concebido, vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem você porá o nome de Jesus. Ele salvará o povo dos seus pecados. Eu e Maria, pessoas tão simples. Eu sou um pobre carpinteiro e nada mais. Nosso Deus nos escolheu, para sermos pais do seu filho. Eis-me aqui, Senhor. Simples José e nada mais. Olha o tapete. Olha o tapete. Ai, mas eu estou feliz. Ai, que lindo. Olha o tapete. Que lindo. Olha o tapete. Você ouviu isso? Isso significa que nós devemos partir logo para a nossa terra natal. Teremos que fazer toda essa caminhada debaixo desse calor e poeira nessa distância. Sim, teremos que ir até lá e não temos escolha. Senão, seremos castigados pelos soldados romanos. Você conhece os romanos. Eles não são brincadeira. Vamos pedir que Deus nos abençoe nessa viagem. Vamos, Maria. Você está muito cansado. Ah, José, me ajude a subir. A viagem foi longa, mas Deus está conosco. Você está bem, Maria? Estou um pouco cansada. Eu já quase não aguento mais, José. Nós temos que encontrar um lugar logo para passar a noite. Pois a contagem dos dias, ela já terminou. Logo começa a escurecer. Vamos caminhando. Precisamos achar um lugar para nós descansarmos. Deus, dizem que esse imperador fez esse recenseamento para oprimir mais os povos, para arrecadar mais impostos. Sim, José. É muito doloroso ver tanto sofrimento para o nosso povo. Mas eu creio que Deus continua ouvindo o nosso clamor. Quando eu me lembro das palavras do anjo do Senhor, o meu coração se enche de alegria e esperança. Pois o nosso Filho será um instrumento de Deus para trazer libertação e salvação para todo esse povo. Olha, José, nós já estamos quase chegando em Belém. Está começando a escurecer. Nós precisamos de um lugar. Vamos achar um lugar. Pois não? Por gentileza, precisamos achar um lugar para dormir. Nós chegamos agora de Nazaré para o recenseamento. E nós estamos muito cansados. Desculpe, Senhor, porém não há mais lugar em nossa pensão. Ela está lotada. E creio que encontrar um lugar seguro e barato a essa hora da noite vai ser muito difícil. Mas boa sorte. Obrigado. Vamos, José. Deus nos proverá um lugar. Amém. Vamos procurar outro lugar. Veja. Outro lugar. Vamos bater palma para ver se conseguimos dormir essa noite. Por favor, minha senhora. Nós estamos muito cansados. Chegamos agora de Nazaré. E não conseguimos encontrar um lugar para passar essa noite. Será que a senhora poderia entender a nossa situação? Eu estou esperando um bebê. Infelizmente, eu não vou poder ajudá-la. A minha pensão já está lotada de gente. Tem mais gente do que lugar. E essa cidade está lotada de gente para esse tal de recenseamento. E olha, eu acho melhor vocês já irem procurando um outro lugar para se abrigar. Porque, olha, tem gente se abrigando embaixo de árvores, grutas, paião e até currais. Desculpa, mas infelizmente eu não posso ajudar. Obrigada. Vamos, José. Precisamos achar um lugar para nos instalar. Vamos nos instalar naquele curral. Ele parece que está vazio. Aguenta aqui, enquanto eu vou ali. E aí, amarei. E aí, amarei. Olhe, como está claro aquele lugar. E como brilha aquela estrela. E escutem essa música. Será que isso é um sinal de que o Senhor, o Salvador, já nasceu? Mas será que ele nasceria num curral? Não há mais nada lá, apenas um curral. Vamos até lá. Assim nós podemos tirar a nossa dúvida. Se o que o anjo realmente nos falou foi verdade, Então lá será o lugar onde nascerá o Salvador. Veja, veja. Ali mesmo há uma manjedoura, com um recém-nascido. Assim como o anjo nos disse. Isso é incrível. Nós viemos até aqui, pois um anjo nos anunciou para seguir uma estrela. E essa estrela nos indicaria o lugar onde nasceria o Salvador. Eu pensava que o Messias chegaria de outro jeito. Mas ele veio simples e humilde. Assim como nós, pastores de ovelhas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vejam. Ali está a nossa estrela guia. Ela parou de se movimentar. Então devemos ter chegado ao lugar certo. Vamos procurar um palácio. Mas onde pode ter um palácio por essa vizinhança? Só vejo casebres, barracos e pessoas acampadas por aí. É. Parece que nós nos enganamos mesmo então. Mas essa estrela brilha tanto. Tem que ser aqui. Vejam. Ali para fora da vila ela está brilhando um pouco mais. Vamos até lá? Senhor. Por favor. Por acaso não tem um palácio por aqui com uma criança recém-nascida? Vocês procuram um palácio com um rei? Não vieram no lugar errado. Por aqui não existe palácio nenhum. Mas tem que ser aqui. Porque a estrela está parada bem em cima deste curral. Não há nenhuma criança recém-nascida por aqui? Sim. E ela nasceu esta noite. Nós viemos aqui porque não havia lugar mais na cidade. Então leve-nos até ela. Queremos vê-lo, adorá-lo. Pois tivemos visões de que ele seria o rei dos judeus. Por favor, chegam. Nós trouxemos aqui alguns presentes, algumas ofertas. Eis aqui o ouro. O incenso e a minha. Isso pode ajudar vocês. Nós agradecemos muito esta ajuda de vocês. Nós estamos muito felizes. Porque o nosso filho trará paz, justiça e libertação. Ele será o rei para todo este povo. E quem aceitar e receber este rei, este sim, fará parte do grande reino de Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava junto com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo é a luz que ilumina todos os homens. Deus. 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 Vemرة de Deus. 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 Pai, a tua real grandeza Traz a vida real beleza Tua luz ilumina os caminhos meus Como o sol, o amor nesses olhos teus Brilha em mim, brilha em mim Vem pra Jesus, vem trazer a luz E vem da glória o teu calor Traz paz e amor Vem como o sol As nações trazer misericórdia Brilha a Jesus Vem trazer tua luz Pai, a tua real grandeza Traz a vida real beleza Teu amor transformou nossa história Hoje a luz que nos vem lá na glória Brilha em mim Brilha em mim Brilha em mim Brilha em mim Vem trazer a luz Brilha em mim 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 Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Jesus was O que quisermos O que quisermos O que quisermos Ele pardou Me a Sal taxa E nos Flyam 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 And only Rejoined Every age I see Every, every day Every, every day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus was When Jesus was When Jesus was When Jesus was I lost my seas away Oh, happy day 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 Lifted to your wall Oh, happy day 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 Glória a Deus Deus abençoe um feliz Natal a todos Amém? Oh, happy day 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 Obrigado.